Fala galerinha, fala aí, tudo bem com vocês? Amantes da bike, Bicycles Lovers! Aqui é o canal Bicycle Pure e tá aí mais um vídeo pra vocês, pessoal. Eu vi que o último vídeo da montagem da Gravel Monster Cross deu muito sucesso no canal. Eu acabei decidindo montar uma outra Gravel Monster Cross, dessa vez pro meu irmão, que ele pediu, na realidade. E eu vou estar mostrando pra vocês as imagens da montagem, como vai ser, tudo certinho. E no próximo vídeo eu vou estar passando feedback pra vocês, como essa bike tá se comportando. Lembrando, então vamos colocar aqui, ó. Ela é uma Mack Mountain Bike, dos anos 90, com certeza. Roda 26, né, 3 marchas na frente. Tá bem novinha, não tá muito velha, não. E é isso daí, pessoal. Tá bem bonita mesmo. E a gente vai estar trocando algumas coisas nela pra transformar essa linda bike numa Monster Cross. Valeu, pessoal, continua vendo o vídeo aí e vamos que vamos! Bom, pessoal, tá aí o primeiro passo. Acabei trocando as duas rodas, os dois pneus. Coloquei os kendas, que eu já coloquei no vídeo anterior. E vamos continuar com o vídeo pra vocês verem a montagem dela. Vai! E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto